Sangue palhado na porra do picadelo Palhaço tatuado na rua, botando terror Maquiagem na face, esconde o rosto do emprador Mãos atadas, capuça de circo, pegando fogo Palhaço tatuado, brincando de vivo ou morto A bruxa tá na rua, boto, que não se vê Os monstros tá de cima, de golpe de XTR São José do crime, PG dos terroristas Os leque toateando fogo nos robôzinhos Que cai na pilha, os arruem, corredor da morte Prima guerra, não admite falhas Tem pipoca que ramela, VTM, minha quebra Fechado com o parque dos monstros Sintonia nos radinhas, ali o fang fecha fechando Mara, o cara, o fuma, o sede, a plug, o neck O avó foi dado do dois mil, o comando se HF De presa vem os verme, de fogo vem os pleba E o circo pega fogo, lá vai bolinha pra reta A brisa tem os vela, na rua os pelinhos maciços Na tanca tá os bandola, os boy tá no curtiço Sem saber que na gaveta tem um presente enguardado Quando o circo pega fogo, é espalhado Tatuado pro cê ver o poder Na lombra do naguilê Chapinha, chapo, na missão Fez boy fazer bunda, lelê Castos, patambu Bota lenha na fogueira Marshmallow no espeto, praza boa Acalma, filhos Fó com os quilos, a raça parte de pacu O crime é vibe, contra é albens e mafo Já os pleba, humm, cataratas do Iguaçu O barril vai ser de pó, vou estopim dentro do c... Bem-vindo ao espetáculo, antepalhaço sentou o dedo Bem-vindo ao globo da morte Siga o coelhado do picadelo O frio, os tambores, a brasa, escute nos firma Tatuamos, pai, na fina, tatuamos, pai, na fina E bate bala, sangue escorre Mamar no bico da automática Na boca do rebelde O cicco pega fogo, a lona é derreter o pau É os palhaços tatuados, é os palhaços tatuados E que eu me pergunto, bate bala Sangue escorre Mamar no bico da automática Na boca do rebelde O poder os palhaços tatuados O poder os palhaços tatuados A lona é derreter o cu... O barril vai ser de pó, não há de fator Brincam com ninguém, né, gatinha de abrigo E que eu me pergunto, se você vai assistir Com o palhaço tatuado, minha boca do Mercedes O poder os palhaços tatuados, trabalhando a bola E que eu me pergunto, não há de fator A lona é derreter o cara do céu É o pecado do palhaço tatuado, brilhando a bola Pegar o pé fogo, do março tatuado, brilhando o bico do golpe O que eu me pergunto é o cabelo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL